...despacho. Tem 39, processo 48.500, 33.79.2001.96. Pedido de revogação da autorização da central geradora eólica Maceió, otorgada por transferência e empresa eólica Maceió Limitada, por meio da resolução anel 461 de 2003, localizada no município de Maceió, de Itapipoca, no estado de Ceará. Diretor relator, doutor André Pertone. Em 17 de novembro de 2001, por meio da resolução 564, a CIF foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação da central geradora eólica Maceió, com 235.800 kW de potência instalada, localizada no município de Maceió, de Itapipoca, no estado do Ceará. Em 9 de setembro de 2003, por meio da resolução 461, a anel autorizou a transferência da central geradora eólica Maceió, da CIF para a empresa eólica Maceió Limitada. Em 5 de maio de 2009, por meio da correspondência Maceió, a eólica Maceió Limitada solicitou a revogação da resolução 564-2001, vislumbrando a participação nos leilões de energia nova. As superintendências de estudos de mercado e de regulação dos serviços de transmissão manifestaram-se acerca do assunto por meio do Memorando 239, de 21 de julho de 2009 e 360 de 9 de outubro de 2009. Pela nota técnica nº 13 de 2010, a superintendência de fiscalização de serviços de geração se manifestou favoravelmente à revogação. E em 23 de maio de 2012, mediante a nota técnica 222, a SCG fez análise do assunto e concluiu favoravelmente pela emissão do ato autorizativo. A Procuradoria-Geral da Anel conheceu da minuta de resolução autorizativa e avistou. É o relatório. A Procuradoria chancelou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Por meio dos Memorandos 239 e 360, a CEM e a SRT informaram que a revogação solicitada não implicará em óbice no que se refere às questões comerciais e operacionais, respectivamente. Pela nota técnica nº 13 de 2010, a SFG recomendou o deferimento do pedido da revogação da resolução nº 564, de 17 de dezembro de 2001. Observe-se ainda que o fundamento jurídico para o pedido de revogação reside no art. 4º, parágrafo 1º, inciso 4º, da resolução nº 564, de 2001, abaixo do transcrito. Assim sendo, não havendo pendências do agente na Anel, acompanham a recomendação das áreas técnicas. Então, as manifestações da CEM e da SRT que ocorreram no ano de 2009, a manifestação da SFG que ocorreu no ano de 2010 e a conclusão do processo diante da nota técnica da SCG, a nota técnica 222, de 23 de maio de 2012. Nesse sentido, a partir de tais argumentos e do que consta do processo 48500-0033-79-2001, com o dígito 96, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa que visa revogar a resolução 564, que é a de outorga, a 564-2001, e revogar a 461-2003, que é a de transferência. É o encaminhamento de voto. Ok, em discussão. A proposta aqui é desse jeito aqui mesmo. Como é que é o nome da resolução? Isso eu estou diferente do que está no voto aí, mas aqui a resolução é 564, né? Isso mesmo. 564. É. Está diferente no... Não, não, está certo. Pode começar. Ok. Está em votação? É. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente incide pela emissão de resolução, que revoga a resolução 564-2001, referente à autoriação do centro eólico Maceió, com 235.800 kW de potência, no município de Maceió, de Itapepó, com a cidade de Ceará. deてもprona a 9-117. Com a cidade de A con na 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 pera na, na 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 E aí no Protecto com o relator.